Se erra Será que agora a cracha está em boas mãos? Certo Isso é um coelho, e por algum motivo se transformou no Crash, que é um marsupial Esse jogo nem sabe recontar a história da criação do Crash Primeiro, ele não atira em um animal aleatoriamente na floresta Ele faz isso com uma máquina dentro do laboratório Segundo, por que a Nina está aqui? No jogo original, o Cortex estava testando seu evoluraio com a ajuda do Nitros Bril A Nina só aparece no Twin Sanity, quando resgatamos ela na Academia do Mal Para ajudar a derrotar os gêmeos do mal Inaperta 3 botões, e faz a arma funcionar O Cortex realmente precisa de uma consulta com um psiquiatra Alguns desses mutantes nem aparecem no jogo Criou um exército inteiro que criaturas mutantes, para derrotar o marsupial Sendo que poderia fazer o mesmo que aquela tartaruga Efeito Twin Sanity Todo jogo novo que veio depois do Twin Sanity, vem com uma música totalmente diferente das originais Por mais que o objetivo seja realmente mostrar um jogo diferente Poxa, fazia uma música memorável É muito difícil alguém lembrar desse jogo pela trilha sonora Calma lá Esse é o Crash Caramba Nesse jogo o design de todos os personagens mudam drasticamente Então é aceitável você não reconhecer alguém Mas dizer que isso se transformou em um filhote de ser e se aceitar de boa É ser muito paranoico Crunch vive malhando em todos os jogos Mas nesse jogo perdeu todos seus músculos desenvolvidos E virou um personagem de Lone Tunis Eu não sabia que máscaras poderiam ganhar peso Coco, que inventou uma máquina do tempo dentro de casa Está fazendo uma máquina de reciclar manteiga Não ironicamente, isso é a Coco Falta de educação Interromper os outros enquanto falam coisas importantes Não passou a coisa roxa E ainda coloca no bolso para comer mais tarde Ladrão Cortex seria ótimo com os pecados Eu acho que ser uma máscara flutuante e falante Tem no mínimo mais poder que você Crunch E como exatamente você vai deter ele? Você não nada para parar o Cortex no Crash 2 Deixou o trabalho para o Crash E nem opinava sobre ser suspeito a ajudar ele No Crash 3 você realmente fez alguma coisa Lutou contra o Uka-Uka Para o Crash derrotar o Cortex Depois disso, até a função básica de proteger o Crash Você não estava fazendo direito Há uma máscara com poderes místicos Não consegue fugir de uma simples jaula Teletransporta o passe pelos vãos da jaula Que claramente ele tem tamanho sim para passar por lá Agora, a chance de ter o Crunch como personagem foi para zero Parabéns, se erra Nem f*** Vocês tem noção da força que o Crash tem para acertar o reciclador de manteiga naquela corrente do dirigível Aqui está o Crash Aqui está o dirigível Essa é a distância O braço da br... Tá bem desenvolvida, Crash E enquanto isso, você vai ficar aí, congelado Para alguém que tem mais força que uma catapulta Quebrar gelo deveria ser moleza Tutorial ensinando como andar Olha para esse Crash O tamanho das mãos e pés dele são muito grandes Você pode dizer Olha, mas como o Crash nesse jogo ataca com socos e chutes Precisa destacar essas partes para não ficar estranho Eu prefiro achar que o Crash foi picado pelas abelhas do Crash 2 E ficou assim para sempre Finalmente, vamos jogar Crash Destruir caixas, pegar vumpas e ganhar vidas Espera Mojo Mas o que é isso? Sim Eles mudaram tudo que faziam você lembrar de Crash Apenas para encaixar nesse jogo Os coletáveis viraram mojo Que são essas bolinhas azuis Você vai coletando elas Derrotando inimigos Ou destruindo itens no cenário para encher essa barra Que vai fazer você dar upgrade no Crash God of War está se revirando muito com esse vídeo O Crash não gira Caramba Como que ele consegue esquecer o que ele sempre fazia durante 5 jogos? Para ter uma noção, ele só desbloqueia o giro no segundo grade Nem no primeiro é Sabe como isso se chama? Amnésia? Não Falta de roteiro Repetindo o tutorial Jogo Se decida qual é o nome desse movimento É pulo duplo Ou pulo luar Porque o Aquaku disse no começo do jogo que era o pulo duplo E agora? É só isto O diretor de arte desse jogo se superou ao recriar esses coletáveis Os coletáveis desse jogo são bonecos voodos Em comparação aos jogos anteriores Que eram gemas, cristais e relíquias Tipo, por que bonecos voodos? Só porque o Crash ganhou tatuagens tribais Os itens mais valiosos se tornam itens tribais também E o Zulfma para Eu te odeio As plataformas bônus Foram substituídas pelas bactérias Que passam pela sua retina todo dia Nos jogos passados Crash flutuava no ar igual um Spinner's Blend Agora ele flutua como Ortex teve certos problemas em ir no banheiro em sua infância Trocar os assistentes de laboratório por esses mutantes foi uma péssima escolha Para alguém que criou dois laboratórios Duas bases espaciais E uma fábrica de robôs Qual seria a dificuldade em criar mais uma fábrica? Obrigado Crash Minhas poderes estavam não utilizadas contra eles Nós não entendemos o que o Crash disse Mas ele seria ótimo com os pecados Aquaco ainda não se conformou com esse vexame Agora, Aquaco vai proteger o Crash Quando ele chamar E só vai proteger ele de danos médios Isso é um baita de um nerf Aquaco se cansou de ficar recebendo os ataques Por besteira do Crash Só agora ele sente os minions? Sendo que lá atrás Enfrentamos vários deles Com uma gritaria E sem contar que ele passa por perto daquele lugar E simplesmente some Se o Kratos montava naquele Pegasus Era incrível O Crash dominando o mutante É sem palavras Algo muito bom e inusitado A única coisa ruim dessa mecânica É o quão fácil as batalhas Ficam dominando o mutante É satisfatório fazer isso? Claro que é Mas ao mesmo tempo A luta que é o principal Fica muito chata Já que um ataque é hit kill em minions E para os mutantes de tamanho igual Um ataque especial já é o bastante Outro ponto negativo Que vocês vão ver eu reclamando São de usar os mutantes para abrir caminho A única função deles São apenas quebrar algum obstáculo E pronto Se essa cena era para ser um chute no saco Quem vai pagar o exame de próstata do Guar? E reporta o Crash Tá de hack Come ele Come ele Se você tem o bicho na sua mão Ou você devora ele Ou prende ele em algum lugar Mas não Solta o bichinho Fazendo ele fugir Apenas para aceitar o x1 E perde pelo seu próprio ataque Quem colocou alvos em troncos de madeira? Então Se eu não tivesse algo Para destruir isso Eu não passaria pelo outro lado Caramba Poderiam ter feito de outro jeito Tipo colocar que o tronco estava quebrado Fazendo você atirar Para soltar ele Ao invés de colocar um alvo Com nada a ver Pulo de costas do Mario Fino Senhores Não ironicamente Você usa o Snip Apenas para derrotar os Rattnishans Que estão zoando com sua cara Cada a sustentação dessas plataformas E ainda Se mexendo no ar Eu poderia pular a corda E bater naquela coisa Sim Mas eu posso simplesmente Contornar isso aqui E isso foi muito mais prático Do que fazer o que o jogo manda Que é invocar um Spike Destruir essa parede E invocar o Snip Crash Você gulibu Você entrou Na minha caixa Agora eu vou ter você E o Mojo Não Cadê a armadilha Exatamente Vilão contando seu plano Para os protagonistas Objetivo genérico De destruir a casa dos protagonistas E dominar o mundo Destruição de patrimônio histórico Vandalismo Sim Como o Crash deixou o Cortex fugir O Crash possui o Titã gigante E ao invés de prender o Cortex E fazer um interrogatório Não Ele sai do Titã E simplesmente vê o Cortex Sumir na sua frente Ele vai morrer depois disso Pela sexta vez inclusive I don't see what the big deal is We got away with the mojo And Crash's sister I got away with the mojo And the big deal Is that Crash Bandicoot Is still alive Cortex I'm going to replace you Cortex comunista You'll respect the master It's really nice stationery too Não Não Esse Taini não consigo olhar Para a cara dele Mais 24 pecados por isso NG seria ótimo com os pecados Agora para onde o Crash vai seguir O Cortex não deu uma única pista De onde estaria a Coco Ou o Dominator Como que na Ilha Vumpa Tem uma extensa área desmatada E o Crash A Coco ou Acoacu Não perceberam isso Esse é o único lugar no jogo Onde usamos esse mutante Para se locomover Por grandes distâncias Se ele poderia se soltar Antes do Crash aparecer Por que ele não fez isso antes Como eles conseguem colocar Os geradores dessa máquina Super distante dela Tubos subterrâneos Sim Mas Se nem caminhos tem na superfície Imagina no subsolo Os destroços boiam na lava E ainda aparecem Quando chegamos perto Crash sem compromisso Chegou até aqui E sabe fazer jus ao nome dele Não precisa ter medo Essa voz nem intimida tanto A Amy poderia comer o rosto dele agora Mas prefere dar Rampeteleco Na cara dele Por causa que ficou magoadinho Nesse jogo nada funciona Esse chefe nem cara de chefe Ele é Você invoca um snipe Para quebrar alvos na porta Depois o Tiny foge Monta em um chelefante Para quebrar Essas pedras gigantes Para chegar no Tiny E ele fica ai Olhando para sua cara Nem brigar com o Crash Ele brigou E já pegou na farofa Se a Nina é mais inteligente que o Cortex Porque ela não comandou o plano desde o começo Agora que o Tiny passou Agora que o Tiny passou a localização De onde estão a Nina e a Coco Esperamos que o Aku Aku nos deixe na porta da base Né? Sim Crash Essa referência ao planeta dos macacos É bem válida nessa ocasião Maldito Aku Aku Engraçado que nessa parede Precisamos do Guar para quebrar-la Sendo que na fase anterior O Magmar Don Fazia a mesma coisa Esse Tipã Vamos lá Hora de enfrentar o Monstrão Poderia usar esse mutante para derrotar ele Sim Mas E se eu chutar ele? Essa porta o Magmar Don Quebrava ela Vai se ferrar esse mutante Estou com sangue nos olhos sim Toma essa E essa E essa outra E mais uma O Kral S Maldito desafio Vamos Enjin Mostre o seu melhor Então A batalha é destruir 3 alvos para fechar as portas que invocam mutantes Enquanto Enjin toca o órgão cabuloso dele Claro que não seria tão fácil quanto o Tiny Fujão Sim Sim, eu sei o quão estranho é ver o Enjin sendo Esmigol NG Masoquista Finalmente um bom interrogatório Aquacomofóbico Eu estou jogando um jogo para crianças ainda Ele não disse nada Nem se manifestou diferente Você está vendo coisas A Coco sempre fica presa no mesmo lugar Mas, quem leva ela para outros lugares? Clímax genérico de vilão Quebra da quarta parede Que paisagem fabulosa Bonita e pomposa Mas, já estamos na árvore do Uka Uka Será que um dia o Aquacu vai fazer algo que preste? O ódio que eu tenho desse mutante não está escrito Como se o seu inimigo fosse dar seus ossos para você comer Não é Crash Ele não vai dizer nada Porque ele não sabe falar Vamos ver o que acontece quando eu uso o Evolvo Ray Eu mesmo Essa luta é bem familiar Essa é uma das batalhas contra o chefe mais épicas, memoráveis e difíceis da franquia Ainda assim, repete a mesma batalha que o primeiro chefe Sim Ele já saiu do seu corpo Então ele tecnicamente não é mais um monstro E Nina não vai ter mais uso para a sua amizadeira Então ela está terminada também Eu tenho o último rir? Ha 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 Eu estou rir agora também, só por causa Cá 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 Acho que eu ri por último Você consegue se teletransportar em outra dimensão Porque não leva o Crash para trás da Nina E acaba logo com isso Cá cacere privado e invasão de propriedade O jogo virou Não é verdade? A roteiro, como eu te odeio Coco seria ótima com os pecados Nina feminista Em nenhum outro jogo A Nina apela desse nível E sim, vou remover pecados por isso A batalha é o mesmo estilo que as outras Destruir três pontos E fim Muito repetitivo Como você sabia que esse botão o soltava a sua irmã? Você conseguiu, Crash? Obrigado, grande irmão Oh, gross Passe um quarto Espero não ter entendido essa cena Bravo Boa pergunta Cortex Infelizmente, nunca teremos resposta E ainda, essa ferramenta não cabe no bolso do Crash O tempo não passa nesse jogo não Até agora ele está congelado E vivo Chega O Cortex está ficando pior do que eu pensava Por que você não fez isso antes? Vamos ver o dano Talvez nós possamos ir a lutar Está tudo bem Só caiu um robôzão em nosso quintal Mas está tudo bem Coco está com preguiça de arrumar essa bagunça Mas não quer admitir isso Para, para, para Entre tantas coisas importantes para o Crash aprender a dizer A primeira delas são panquecas E acabou assim mesmo Subtítulos parambolos 한 eles 停 Obrigado.